Já de volta do nosso comercial, sempre em nome de Cooperativa Cicrédica em Coopera Cresce, Casa Matos e Matos Decor, Supermercados Planalto, doutor Augusto Lignani Neto, sempre conosco e fazendo a diferença. E já de volta, nós vamos conversar então com a nossa influenciadora, a Monica Mendes, do Instagram. Eu não sei se ela está em outras páginas, eu estou falando do Instagram, porque é lá que eu encontrei ela, viu? E bastante interessante a página dela. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Tamiris. Tudo certo? Tudo certo. Um pouquinho nervosa, mas tudo certo. Mas eu estou muito feliz em receber você no programa, para falar de tudo isso, da maquiagem, a influenciadora, a influenciadora também, vamos falar assim de beleza, né? Vamos falar de beleza, né? Maquiagem. Mas enfim, onde trabalha, o que fazia antes da pandemia, ou o que ela fazia antes da pandemia, ela continua fazendo, mas de que forma ela está fazendo, se ela teve que se reinventar também, como nós também tivemos que nos reinventar com a pandemia. Então, a gente procura fazer algo diferente, e o programa da Tamiris, ultimamente, está bastante ligado à saúde, à beleza, e é isso que todos querem, né? Nós, no programa da noite, jamais vamos levar alguma coisa desagradável para vocês, passar notícias tristes. Não, aqui é coisas bem legais para vocês irem para a cama pensando, hum, eu posso fazer isso, eu vou para aquela direção, ela me deu uma dica, e é isso que nós queremos. E daí, minha amiga, o que você fazia antes da pandemia? Bom, eu era somente maquiadora. Só. Só, assim. Aonde? No VIP Salon. Lá com o Fernando Lombardosi. O Fernando Lombardosi. Frank, um beijo, um abraço para você também. O Frank, que ficou dodói, né? Já está bem? Isso, está melhor, mas assim, está em tratamento. Ó, um abraço para você e melhores, que Deus abençoe, tá? Tudo de bom aí, para toda essa equipe maravilhosa. E daí? Continua lá? E daí? Eu trabalhava, eu continuo lá, mas antes da pandemia era só lá, né? Depois da pandemia, querendo ou não, a maquiagem cai, né? Claro. Quem vai se produzir, gente, para ir para onde? Para ficar em casa. Para ficar em casa. E é uma verdade, olha aí, ó. Não faz sentido, até, né? Não. Então, foi assim, a princípio foi um choque, porque eu estava ficando mais em casa com as crianças para poder fazer só maquiagem no final de semana, né? Porque estava sendo ótimo para mim. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E assim que passou o primeiro março ali para abril, surgiu a oportunidade na internet, no Instagram, de um desafio de maquiagem artística online, que tinha nível de várias pessoas do Brasil, sabe? Sim. Tinha em torno de umas 300 participantes. Aí eu peguei e falei assim, por que não participar? Eu sempre gostei de uma maquiagem artística, assim. Só que eu falei, meu Deus, vou me arriscar muito, porque tem muita gente boa aqui no meio. Mas era pago ou não pago? Não. Ah, então, era só o risco e pronto. Era só o risco e pronto. E mostrar aquilo que você sabia fazer. Isso. E o que sabe fazer? O risco de se expor, né? O meu risco era esse, porque eu era meio escondida na internet antigamente. Medo de passar vergonha? Isso, medo de passar vergonha. Eu falei, meu Deus, eu vou me expor, aí um monte de gente vai ver. O meu medo era assim, antes da pandemia. Mas aí, tomou uma proporção tão grande, porque assim, eu tinha um perfil já, há um tempo, mas eu não tinha muitos seguidores, porque eu não entendia muito do Instagram na época, assim, tinha uma noção básica. Entendi da maquiagem, mas não entendi do Instagram. Não, não mexia muito, não me envolvia. Mas o negócio tomou uma proporção tão grande, que um mês e meio, eu ganhei em cerca de 6 mil seguidores orgânicos, por causa do desafio. Bom isso. Muito bom. Do desafio de maquiagem, né? Por causa do desafio. E o desafio dura mais ou menos um mês e pouquinho, e nesse desafio foi o que bombou o perfil. Aí meu irmão pegou e falou pra mim assim, mô, por que você não aproveita essa oportunidade? Eu tenho dois irmãos, né? Aí meu irmão, os dois irmãos comentaram, aproveita a oportunidade, você não pode perder. Na época eu nem investia muito, nem nada. Eu comecei a estudar, né? Porque eu falei, se eu vou aproveitar a oportunidade, tá crescendo o perfil, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Né? Aí comecei a estudar mais aprofundadamente, a questão de Instagram e tal, entender um pouquinho mais. Não sou experto nem nada disso, mas sim, tenho uma noção muito melhor que antes, né? Nessa questão de Instagram e tudo mais. E aí me tornei uma influenciadora digital. Depois desse desafio. Foi esse desafio que me guinou, assim, na internet. Me deu aquele flash. Eu posso investir na internet nessa época de pandemia. Foi o que me deu o flash, entendeu? Assim, a luz no final do túnel. Foi esse desafio. E daí você começou. Aí eu comecei. Comecei. Investi na questão de divulgação de produtos de beleza, de marcas. Porque as pessoas enviavam produtos, né? Pra me divulgar, tirar foto, usar, indicar aquele produto. Comecei com a divulgação de profissionais da estética, dermato. Principalmente a questão de beleza em si, né? Aí eu comecei a divulgar pessoas nessa área. Inclusive eu tô com a micro, uma reblend que eu fiz na sobrancelha hoje. Tá linda. Por causa da questão do perfil também. O que me proporcionou a questão de ser influencer da beleza. Aí profissionais da beleza têm mais interesse em me chamar devido a isso, né? Nossa, perfeito. Perfeito. A maquiagem que você está, eu amo. Eu não gosto. Bom, tem momentos que a maquiagem tem que ser uma maquiagem mais carregada. Sim. Né? Por um casamento, à noite, coisa assim. Mas eu geralmente sou desse tipo de maquiagem. Uma maquiagem mais leve, mais light. Eu também. Eu amo. Sério? Direto, eu uso assim. Nossa, eu acho perfeito. Perfeito. E você está lindíssima. A maquiagem, o batom, o corretivo, tudo, tudo, né? Os cílios, né? Que harmoniza, né? Harmoniza. Ficou bem bonito, ficou bem legal. É isso, dá uma harmonizada. O conjunto ficou perfeito. Muito bom mesmo. E daí, como que funciona tudo isso? Porque você tem os irmãos que é ligado à mídia. Sim. De que forma? Um deles, principalmente, com marketing digital, né? Ele trabalha com gestão de redes sociais para empresas e pessoas. E também trabalha com a sessão geral de criar estratégias para perfis. E foi onde ele me chamou. Falou, amor, vamos entrar aqui. Vamos trabalhar em parceria para poder criar essa questão de estratégia de perfis, né? E aí, ele me chamou. Eu comecei a estudar mais sobre isso. Comprei alguns cursos online. Inclusive, ele começou a me ajudar. Aí, mudei a biografia do meu perfil. Mudei a foto do perfil. Você tem que mudar, porque a foto do perfil e a biografia do perfil fala muito sobre o que você faz. Então, tudo tem que estar condizente. Não sempre a mesma coisa. Não. Tem que estar condizente com o seu momento no perfil. Com o que você está trabalhando no perfil, entendeu? Então, é algo que muita gente não sabe. Não tem noção disso. Inclusive, eu também não tinha noção disso. Meu perfil era uma loucura. Aí, de vez em quando, assim, ainda tem que dar uma ajeitada. Loucura, assim, aquela coisa muito doida. Isso. E agora, a gente começa a organizar mais, entendeu? Baseado no que a gente trabalha. No que trabalha. Na época que eu comecei a questão do desafio de maquiagem, a minha biografia era uma. E meus destaques, tudo era um. Por quê? Porque estava focado no desafio, naquela época. Depois do desafio passou, eu foquei na questão de começar a influenciar, né? Digitalmente, na área da beleza. Não só beleza. Eu falo beleza porque é o que eu mais trabalho. Mas em todos os sentidos, se alguém me perguntar o que eu posso influenciar. Influenciar é dando dicas de algum produto que a pessoa nunca usou. Alguma coisa que eu comprei, a pessoa gostou, eu vou lá e indico a loja que eu comprei. Porque é influenciar o quê? Você indicar coisas boas que você usa, você gosta. E que dá um bom resultado. E que dá um bom resultado. Porque não adianta você influenciar com alguma coisa que não funciona. Porque eu conheço muita gente que já... O marketing faz o efeito ao contrário. Faz o efeito ao contrário, entendeu? Porque eu gosto de indicar aquilo que eu já usei. Que eu já testei. E que você sabe que é bom. E que eu sei que vai funcionar. Eu sei que é bom. Eu não indico nada que eu nunca usei. Já me pediram isso até no Instagram. Ah, indica tal coisa. Eu falei, nunca usei. Se você me mandar um, pra me testar, aí eu indico. Manda pra mim e eu experimento e vejo. Já usei cápsula de cabelo pra indicar. Mas por quê? A pessoa queria que eu indicasse. Eu falei, não, nunca usei. Não sei se funciona. Como que eu vou indicar alguma coisa que eu não sei se funciona? E você já usou alguma coisa que dê um efeito contrário? Um rebote? Já, menina, já. Infelizmente, já. Base, tá? Base. Base. É, o que que aconteceu? Eu não posso citar o nome porque é meio complicado. Não, o nome não precisa, mas que efeito deu? Mas me deu alergia. Sério? Além de me dar uma alergia bem grande, a minha pele pipocou de uma tal forma. Nossa, que severo, então. E é uma coisa muito conhecida. Você fica, assim, surpresa, né? A pessoa veio e insistiu, insistiu muito. Mônica, faz o teste pra mim e tal. E me divulga. Porque aí, geralmente, recebe recebidos, né? Recebidos, você divulga. Daí, com isso também, você tem o retorno financeiro. Sim, só que eu não quis. A pessoa queria que eu divulgasse mesmo com o que aconteceu, assim, de negativo comigo. Falei, não, não posso. O teu nome está em jogo. Meu nome é em jogo. E eu me sinto comprometida com o meu público. Tipo assim, se eu divulgo alguma coisa que não funciona, ou que pra mim não funcionou, pode ser que alguma pessoa tenha uma coisa mais severa ainda. E a pessoa fala assim, ah, Mônica, quem indicou? Foi ela, foi através dela que eu peguei, entendeu? Você não estaria sendo honesta? Não. Eu não gosto de... Com as pessoas que te conhecem. Isso. Eu gosto de trabalhar na honestidade. Eu também. Então, por isso que eu... Tem bastante pessoas que me procuram que eu não fecho, não faço nada, porque eu não gosto. Do produto. Ou então, em mim não funcionou, entendeu? Porque é como se eu fosse uma cobaia do que eu vou indicar. Essa é verdade. Entendeu? Como se eu fosse uma cobaia do que eu estou indicando. Porque eu sempre falo que não existe coisa melhor no mundo do que você fazer suas coisas direitinho, você colocar sua cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Pensa em tudo que você fez no dia. Foi legal? Você dorme legal. Agora, se tiver uma coisinha errada, aquilo vai te tirar o sono. Sim. E é isso que eu fui pensando. Daí vai estragar a sua beleza. É verdade. É verdade. É igual pessoas que... Tipo, a estética mesmo, né? Botox. Eu só indico se eu já fiz com a pessoa e se funcionou pra mim, né? O resultado. Se não, não indico. Eu fiz com a Luciana Bartoli. Funcionou. É ótimo. Ela é maravilhosa. Você também fez? Com ela o Botox, não. Fiz outros procedimentos, mas já vou fazer também. Fiz tá com seu rosto lindo aí, ó. Eu também faço meus procedimentos com ela. É ótimo. É ótimo. Mas assim, eu gosto de ter um teste primeiro, entendeu? Porque indicar sem você testar é fácil. Você pegar, você ganhar dinheiro, ser remunerada sem você testar é fácil. Só que se dá problema pra alguém, o que eu penso é sempre isso, entendeu? Se alguém, por causa daquela indicação, teve um problema. A pessoa fica sempre lembrando. Ah, eu só comprei porque a Mônica falou. Exatamente. Mas é sempre isso. Eu fiz e tanto a Tamires insistir pra mim comprar. Ah, eu comprei e deu nisso aqui, ó. Isso, é isso. Como que fica o seu nome? É bem isso. Então, nós temos que falar das coisas, com certeza. É como os merchants que nós fazemos no programa também. Nós sabemos do produto. Por isso que a gente passa pra vocês. Casa Matos, por exemplo. A Casa Matos vende produtos maravilhosos, de qualidade. Então, a gente vai lá e faz o merchan também. É isso aí. É como as pessoas, o empresário passa um produto pra você, pra você fazer o merchan, pra você divulgar. Por quê? Porque você tem um nome e é um nome respeitado. Sim. Agora, vamos imaginar que você já pegou uns 100 produtos pra fazer, né? Deu tudo certo. Pega um só pra você ver onde que vai seu nome. Aí acaba com tudo, porque a internet é muito rápido. Aquilo que você construiu de dois anos, um ano, aquilo se perdeu tudo. Sim. Né? Vamos continuar o nosso bate-papo aí com a Mônica Mendes. Ela que é influenciadora. Que vocês encontram ela no Instagram. Mas ela vai deixar o endereço do Instagram pra vocês. Pra vocês procurarem ela também. E se deliciar com tudo que ela passa, tá bom? Agora, você, por exemplo, você pega produto de uma empresa só ou são de várias empresas? De várias empresas. Porque se a pessoa quiser exclusividade, ela precisa pagar exclusividade, né? Porque hoje em dia é difícil você manter exclusividade de um produto só. Nem deve. Nem deve. Porque assim, você tem que mostrar várias opções pras pessoas. Então, eu não me prendo muito a um produto só. Até porque a área da beleza, você não consegue manter com um produto só. Verdade. Né? Mas se eu pego de um fornecedor... E que cresceu muito. E tem que crescer muito. É que nem eu... Eu tento pegar de fornecedores diferentes e opções diferentes. Não a mesma opção, entendeu? Se eu peguei uma água micelar dessa empresa, eu pego de outro produto de outra empresa. Eu tento não misturar as opções da mesma marca. Mas eu pego de vários lugares. Né? Agora, vamos imaginar que você está fazendo um merchan da base A e daí você tem que fazer o merchan da base B. Né? Como que você faz isso? A diferença? A diferença? Eu trabalho muito com pontos positivos e negativos. Eu sempre sou muito sincera. Eu trabalho muito com pontos positivos e negativos. Eu sempre exponho dos dois lados, independente de se a uma é melhor que a outra ou não. Os pontos positivos e negativos. E eu sempre dou a opção para as pessoas. Eu falo... Eu chamo de resenha, né? Eu coloco uma resenha no meu perfil. Tanto no feed, quanto nos stories eu comento sobre aquele produto. E eu sempre dou a opção de como ela pode resolver aquele ponto negativo daquele produto. Para a pessoa, independente se ela gostou ou não, ela optar por comprar, entendeu? Claro. Porque, de repente, os dois produtos têm custo-benefício diferente. Os mais caros, os mais baratos. Então, aí é essa a questão. E vamos imaginar que as duas bases são ótimas, mas tem uma diferença de preço também, né? Tem diferença de preço. E hoje, o que as pessoas querem? Elas querem mais em conta. Mais em conta. Mais produto bom. Mais produto bom. Então, eu sempre tento deixar uma opção para elas de como usar aquele produto da melhor forma possível. Mesmo tendo um custo-benefício, entendeu? Eu gosto de trazer a facilidade para eles. Mesmo sabendo que aquele produto tem alguns defeitos. Vamos dizer assim. Mas eu tento explicar para o pessoal como que pode converter aqueles defeitos para você poder usar aquele produto da mesma forma. Porque muita gente até que tem aquele produto, entendeu? Saber dosar. Saber dosar. Da melhor forma. Que aí ninguém fica triste, entendeu? A base A, a base B fica triste. E está fazendo um merchan das duas da mesma forma. Da melhor maneira possível. Agora, você lá no salão, por exemplo, você também continua, claro, com as suas maquiagens. Como é que está agora o movimento? Está começando a voltar aos poucos. Não voltou ainda como era antes, né? Os casamentos e festas, como é que estão? Estão voltando assim, gradativamente, vamos dizer assim, né? De pouquinho em pouquinho está caminhando. Mas nada assim parecido como era antes. Verdade. Nada assim tão parecido. Mas está começando de novo. O pessoal está um pouco receoso e com razão. Claro. Mas a gente toma os cuidados extremamente necessários, né? Limpeza, higienização, todos os produtos. Está sempre ali, 100% higienizado. De pessoa para pessoa. Tem itens que usamos descartáveis, né? Inclusive, a questão de máscara de cílios. A gente usa aqueles aplicadores descartáveis. Porque a pessoa vê você colocando, tirando, jogando fora. E é mais seguro também, né? Paga um pouquinho mais, mas é garantido. Isso, é garantido. De batom e de máscara de cílios, principalmente, é descartável. Porque aí você não transfere de ninguém, né? De uma pessoa para outra, algum tipo de doença. Ou alergia. Ou algo nesse sentido. Então, principalmente, esses itens é algo que a gente usa extremamente descartável. Até porque a máscara de cílios, para quem não sabe, é altamente contaminável. Ela contamina demais. É verdade. Contamina demais. Então, não se deve compartilhar, gente, máscara de cílios. Eu amo a raridade usar. Sério mesmo. É raro eu usar máscara de... No caso, não é máscara de cílios. Os cílios postiços. Ah, tá. Mas aí eu falo... Eu sou rara. Agora, da máscara... Agora, a máscara de cílios, que é o tal do rímel. Isso. O batom. Eu acho que, se puder, pode até levar de casa, né? Sim. Aquilo que você usa. Isso. Pode levar, que é até mais seguro. Mais seguro. Mas se não tem opção, eu costumo usar uma plaquinha. Que eu tenho uma espátula, eu corto o batom ali em cima. Eu faço... Ah, você tira só na medida certa. Eu faço dessa forma, por quê? Por mais segurança. E o que sobrou, lixo. Lixo. Eu faço desse jeito. Eu gasto um pouquinho mais. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho mais segurança pra minha cliente, entendeu? Corto ali o batonzinho. Diluo ele ali. Uso no pincel, né? Na cliente. Depois, o que sobrou, joga fora. E na máscara de cílios, eu uso o aplicador descartável. Você coloca, usou na cliente, jogou fora. Se precisar usar de novo, pega outro, né? Usa e joga fora. E agora, o cílios postiço? O cílios postiço é único, né? A gente pega e usa numa pessoa só. Não vai de uma pessoa pra outra. Mas ela, no caso, ela chega em casa, ela vai tirar, ela vai guardar pra usar de novo. Ela pode? Pode fazer isso se ela higienizar da forma certa. Então, essa é a questão. É por isso que eu estou falando. Então, só se ela fizer a higiene certa. A higienização certa. Pra você usar novamente os cílios postiço. Isso. Eu falo isso porque eu usei tão pouco. Mas é possível, tá? Um cílio, se ele for de boa qualidade, você consegue usar ele sete vezes. Tem alguns que você usa até mais. Se você souber, igual eu falei, a higienização certinha, né? Porque ele pode arrebentar. Pode arrebentar. Você precisa remover ele, tirar certinho, com paciência, a cola de cílios. Pegar um cotonetezinho ali já e limpar, esterilizando ele e tal. Então, é um processo assim que é chatinho. Verdade. Se você fazer certinho, é chato. Então, tem pessoas que muitas vezes preferem jogar fora do que reutilizar. Se for mais seguro pra você, joga fora. É, joga fora. Se você não souber esterilizar da forma certa, joga fora. Porque de tudo que você usa no seu rosto, todos os produtos, os cílios não é o mais caro. É o mais caro. Né? Tem cílios que é caro, tem cílios que não. Tem maneiras de lavar também. Tem como lavar os cílios postiços. Eu tenho até dicas dessas daí no meu perfil. Que eu lavo, ensino a lavar, secar certinho. Então, se a pessoa tiver paciência pra fazer isso... Até isso ela ensina. Compensa, né? Porque você economiza. Mas se ela não tiver a paciência devida pra isso, aí não tem como. Você está com cílios postiços ou não? Mas bem... Gente, olha... Extremamente natural. Natural. Bem natural mesmo. É assim que eu gosto. Eu uso um pra dar volume aos meus, entendeu? Isso mesmo. Pra deixar só... Deu volume. Bem naturalzinho. Quando eu me maquiar no salão, daí... Por que eu não me maquiei no salão, né? Eu faço tudo em casa. Então, eu aprendi porque... Às vezes nós temos três, quatro matérias no dia. Imagina se todas as matérias eu tiver que ir pro salão. Aham. Aí não tem condição. Não tem condição. Então a gente se vira com o basiquinho, né? No estúdio mesmo. E dá tudo certo. E fica maravilhosa. Minha, hoje em dia o básico é vida. Hoje em dia a maquiagem é aquela maquiagem natural. Verdade. O que está mais em alta hoje é maquiada, mas não maquiada. Estou maquiada, mas não aparenta que eu estou maquiada. Não, depois também se você faz uma base, né? Bem feitinha. É um batom delicadinho. Uma sobrancelha bem arrumadinha. Está tudo certo. Com certeza. Já fica lindo. Se eu estou apertando de visita, está pronto. Está prontinho. Mas vamos deixando aí... Não vamos esquecer, né? De deixar os teus endereços na internet, né? O teu Instagram. Se você tem mais algum aí que o pessoal possa anotar. E também teu telefone. Por quê? Porque se quiserem se maquiar com a Mônica, eu se um dia for maquiar de novo no salão, claro, eu gosto muito do Fernando Lombardosi, porque o Fernando e o Fran foram uma das pessoas que me maquiaram e arrumaram meus cabelos lindíssimos para muitas situações. E o Fernando tem um... Ele é incrível, né? Ele é incrível para cabelo. É incrível, incrível. Um abraço para você, meu amigo. E o Fran também, que na maquiagem, né? Excelente, excelente. Ele faz maquiagem também muito bem. E agora nós temos aí a Mônica no salão para as mulheres quiserem maquiar. Maquia muito lindo, lindo, lindo. Vamos deixar todos os teus endereços de e-mail, telefone, zap, trabalho, o que você tiver. Bom, o que eu mais uso, né? É o Instagram. Então, eu coloco lá, eu uso mais esse. Você acha que ele é melhor do que o Facebook? A princípio, sim. Porque ele é mais fácil de você chegar nas pessoas através dele. Para você vender o seu produto, é melhor o Instagram do que o Facebook? Então, em partes, depende do público. Entendeu? Depende do seu público. O Facebook também é muito em alta. É uma das redes sociais mais baixadas, assim, né? Hoje em dia. Só que depende do seu público. Então, tem que saber até nisso aí, né? Qual que é o público? Hoje em dia, o meu público maior é o Instagram. Eu consigo mais vendas pelo Instagram. Só que tem pessoas que tem um público maior no Facebook, entendeu? Empresas também. Então, depende muito. Tem que ser tudo analisado, cada perfil da sua forma, né? Acho que a página social é muito bonita. Sim. Respeito, né? E é uma página, assim, que é fácil de você trabalhar, né? Exatamente. E tudo que tem, todos os produtos é fácil, assimilação. Isso. Né? Loja online, tem opção no Instagram. Então, é algo que facilita a sua vida, né? Sim. Culinárias também, curtas. É bem gostoso. Eu gosto muito. E o meu arroba que eu uso mais é o arroba Monica Mendes Oficial. Esse é o perfil oficial, que é o que cresceu, que eu falei, cresceu na pandemia. E eu tenho um artístico, que eu não tô me movimentando ele agora. Deixei ele um pouquinho parado. Eu tenho outro, que é o Monica Mendes Artistic, né? Que é o que eu deixei algumas postagens artísticas lá, maquiagem artística que eu fiz lá. Mas... E aí, o WhatsApp, né? 44-988-68-36-16, que é o que eu mais uso. Esses três itens aí. Você usa óculos? Uso óculos. De verdade? De verdade. Uma mulher, por exemplo, que usa óculos, uma jovem mulher, porque tem muitas mulheres que saem tropeçando, mas não usa óculos, né? Verdade, não gosta. Porque ela está bem maquiada, está indo numa festa, então ela não admite usar o óculos. E muito menos ela não se dá bem com a lente de contato. E por que as mulheres não gostam de usar óculos quando estão maquiadas? Elas têm medo de marcar maquiagem, né? De sair e dos cílios postiços e colar aqui, ó. Na lente do óculos. Sério? Elas têm. A maioria delas. Tem medo da maquiagem. Mas isso acontece? Dependendo do tamanho dos cílios postiços que colocarem, sim. Olha aí, ó. Essa é a questão do tamanho dos cílios que nós estávamos comentando antes. Tamanho dos cílios postiços influencia muito. Quem usa óculos não tem como usar um cílios postiços gigantesco, aquele que varre, sabe? Sim. Não tem como. Aqueles cílios de boneca? Não. Não tem. Eu falo por mim, porque eu uso óculos. Então eu não consigo usar aquele cílios gigantesco com óculos. Porque ele realmente encosta, né? E atrapalha. Então, geralmente, o medo que elas têm é esse. Do ficar encostando os cílios postiços ali. Na maquiagem não aparecer. A questão da maquiagem não aparecer depende muito da técnica usada. Porque eu estou maquiada. Você está vendo que eu estou maquiada? Nossa, e ela fica tão bem maquiada. E também o óculos. Te deixou bonita, elegante. E tudo tem a ver com a maquiagem usada, entendeu? Então quem usa óculos tem que saber a técnica para você usar. E valorizar a maquiagem para quem usa óculos. Para quem usa o óculos com a maquiagem, entendeu? Verdade. E eu acho que a Mônica ficou tão bonita porque a maquiagem dela não está carregada. E está leve, está suave. Por isso que destacou com o óculos. O óculos trouxe beleza para a maquiagem. Esse é o segredo. Quem usa óculos tem que saber a técnica ser usada na maquiagem. O maquiador, no caso, né? Usar a técnica certa para valorizar o óculos. Porque o óculos seria um item de beleza nessa pessoa. Que eu mesmo não gosto muito de lente de contato. Então eu saio para eventos de óculos e a pessoa fica surpresa. Para quem usa maquiagem, não é fácil. Não. A lente de contato é bom. É tudo de bom porque não usa óculos. Eu já usei lente de contato. Já usei óculos. E hoje não preciso usar nenhuma coisa nem outra. Eu agradeço a Deus por isso, né? A cirurgia que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto. Então é uma benção. Eu vou sempre falar que eu sou uma benção de Deus pela cirurgia que eu fiz. É tão bom. Deu super certo. Já vai fazer acho que seis anos, seis, sete anos. Ai, que beleza, mulher. Quem sabe um dia eu me arrisco também. Mas é bom, gente. É bom. Tem que arriscar. Tem que arriscar, né? Você não arriscou com o Instagram? Opa, com certeza. E agora vamos ficar sem usar óculos. Que beleza, né? Deu super certo, não deu? Verdade, deu super certo. Graças a Deus. Você vê. Vamos a respeito da tua agenda como maquiadora. É todos os dias ou é só final de semana? Então, antes da pandemia eu trabalhava mais de quinta a domingo, né? Até domingo ali. Sim, porque tem uma festa no domingo. Porque os casamentos estavam sendo bastante no domingo, né? Sendo no domingo. E tem bastante gente que não trabalha. E eu trabalho da quinta ao domingo. Na questão de maquiagem. Só que se aparece cliente durante a semana, segunda, terça e quarta. Se eu tiver agenda, né? Espaço na agenda. Porque eu também trabalho com mídias sociais, né? Agora. Então, se eu tiver espaço na agenda, atendo tranquilamente. Sem problema nenhum. Em qualquer dia da semana. Então, pode entrar em contato pelo teu WhatsApp. Sim. Que você deixou pra gente. Pelo meu WhatsApp. Então, é só marcar o horário. Eu atendo no salão e também a domicílio. Eu sou a opção. É quem prefere. Você atende também no domicílio? A domicílio. Porque tem algumas pessoas que têm criança pequena, né? Que não gostam de sair. Ou que tem alguma... Tem mamães que amamentam. Não quer levar a criança pro salão. Isso. Não quer levar a criança pro salão. Eu atendo também a domicílio. Eu faço atendimento a domicílio. Levo toda a minha maletra, as minhas coisas, né? Pra atender a domicílio. Agora, você, por exemplo, você trabalha... Você faz merchan para produtos, com certeza, de qualidade. E os produtos que você usa na maquiagem são produtos de qualidade também? Sim. Eu viso bastante por isso. Eu tento usar várias marcas diferentes, né? E prezo pela qualidade dos produtos, até por causa da durabilidade também. Se os produtos não têm qualidade, eles não duram, né? Independente do valor. Com o calor, por exemplo, a maquiagem derrete. Não, a minha dura. Se não for de qualidade, ela derrete. Se não for de qualidade, ela derrete. Então, se for de qualidade, ela dura mais. Você passa algo mais pra aguentar mais a maquiagem? Sim, tem os segredinhos, né? Que a gente fala que são os segredinhos que a gente tem. Mas... A questão geral, assim, nem tanto... Antigamente, você falava assim, maquiagem cara, só maquiagem cara é boa. Hoje em dia, já melhorou muito isso. Nós temos marcas brasileiras excelentes. Eu tô, assim, extasiada. Falei, meu Deus! O Brasil cresceu muito na questão de maquiagem, de qualidade e durabilidade. Então, assim, hoje em dia, nem são 100% as maquiagens de fora. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos muitas marcas excelentes, entendeu? Então, a questão é como você vai aplicar esse produto. Tem pessoas que têm uma base de 400 reais e não sabem aplicar. Não sabem usar ele da maneira certa. Então, o que adianta? Tem uma base de 400 reais e você não sabe aplicar. Porque a durabilidade não é o jeito que... Não é a base ser cara ou barata. É a maneira que você aplica ela, como você prepara a pele, como você faz todo o processo. Diz que pra uma base aguentar bem no rosto, tem que ter o pó compacto, é verdade? Sim e não. É? Depende do tipo de pele e depende do rosto também, entendeu? Se a pessoa fez uma preparação, se a pessoa tem uma pele seca, né? Bem seca. Geralmente, usa bem pouco pó compacto pro fato da pele ser bem seca. Porque senão ela fica muito, né? Com aquele aspecto rígido. Então, faz uma preparação da pele bem boa. Bem assim, vários produtos de qualidade pra deixar a pele bem hidratada. Faz a aplicação correta da base. E o pó só em áreas estratégicas. Estratégica, assim, área que a pessoa pode suar mais, entendeu? Que é o queixo. Geralmente é o queixo, nariz, testa. E algo assim, aplicado com esponjinha de leve. E depois você espalha geral só o que sobrou com o pincel. Isso pra uma pele seca, certo? Em peles oleosas, já teria que ter o pó mais em ação. Porque a pele é oleosa. Então, cada pessoa... Eu falo assim que maquiagem não tem um segredo geral. Seria... Cada pessoa é única. Eu trabalho dessa forma. Cada pessoa tem uma pele única. É uma maneira única de se maquiar. É verdade. Porque tem a pele seca, tem a pele... Mista. Mista. A oleosa. A oleosa. A sensível. Verdade. Diz que a aplicação de gelo na pele é bom pra maquiagem? Excelente. Sério? Excelente. Só tem que tomar cuidado ao aplicar. Mas é excelente. Porque pode queimar também. Pode queimar. Tem que saber aplicar, né? Mas a aplicação de gelo, ela fecha os poros, né? E ela fecha os poros e evita de suar demais. É como se... Age como se fosse um primer, assim, caseiro. Vamos dizer assim. Até que tem um post programado pra esse mês que eu vou fazer sobre isso. Sobre o gelo na pele também. No meu perfil. Vou fazer um post esse mês sobre gelo. Porque as pessoas, elas colocam gelo dentro de um saquinho plástico e ficam. Sim. No rosto. É muito bom. Eu nunca fiz. Um dia eu vou tentar também. Ameniza, ameniza olheiras, ameniza assim, sabe? Manchas escuras. Ameniza assim, dá uma pá no rosto. Dá um vício diferente. Só que assim, não pode deixar muito em cima da pele. E se a pessoa tiver a pele sensível, tem que ser muito mais delicada. Tem que ser uma toalhinha mais grossa pra não ter o contato direto com a pele, entendeu? Mas ameniza olheiras, assim, sabe? As marcas de expressão mais fortes, que tá muito marcado, ameniza. Então, faz tudo isso com gelo. Depois começa, então, passar um hidratante. Primeiro você limpa bem, né? Limpa a pele bem. Depois passa o gelo. Depois começa o processo de hidratação e de proteção. Antes de passar a base. É todo um processo. Eu tô tentando tirar mais dicas dela aqui pra vocês, viu, mulheres? É todo um processo. Mas essa questão de dicas, esse mês vai estar bem intenso o meu perfil sobre dicas, gente. Quem quiser pode seguir lá. Eu vou dar bastante dicas esse mês. Realmente sobre esse processo de maquiagem e como a gente consegue agilizar ele. Porque no salão é um processo mais demorado mesmo, né? A gente demora um pouquinho mais. Só que eu consegui aprimorar esse processo pra as mulheres terem facilidade de se maquiar em casa. Com agilidade. Com algo mais compacto. Mais compacto. Mas com qualidade também. Qualidade, lógico. Acima de tudo. Com certeza. Então, eu vou estar dando bastante dicas esse mês sobre a questão de maquiagem com agilidade. O que pode ser feito pra agilizar a maquiagem. Bem mais específico, assim, sabe? Porque se eu fosse explicar agora, seria um pouco mais longo. Mas eu vou dar algo mais específico no perfil esse mês. Ai, que bacana. Então, tem muitas dicas aí pra vocês. Olha, fiquem de olho no Instagram da Monica Mendes. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Porque lá as coisas acontecem e você aparece. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Adorei te receber. Eu também. É muito bom poder conversar com essas pessoas que têm uma mentalidade diferente. E que está aí também para mudar o seu dia. Para mudar a sua vida, né? Com maquiagem ou coisa assim. E também dando dicas aí pra você. Está sem trabalhar? Então, segue as dicas da Monica. Com certeza. Entra no Instagram também. Vai vender seu produto. Vão fazer curso. Vão fazer alguma coisa. Porque daí as coisas vão acontecendo de uma forma muito saudável na sua vida. Com certeza. Que Jesus abençoe. Amém. Você também. Manda lembrança para os meninos. Pode deixar. E até uma próxima. Até uma próxima. Pessoal, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri